jacaré também quero saber quem vai ter coragem de ir no rapel e você pedrinho vamos primeiro lá no rapel a clarinha fica comigo a clarinha vai filmar o pedrinho combinado? eu vou filmar isso? não, o pedrinho vai filmar e amanhã a minha mãe vai circular e eu... você circula, mas você filma pra mim então quando vai ser você, tá? vamos, vem quando vai ser você, tá? porque essa coisa é linda, ela vai filmar é altão, ó é um prof сделал garotinho com Vai ficar com medo, Pedrinho? Não? Que isso, hein, Pedrinho? Tchau, Pedrinho! Ele vai nesse daqui! Está muito alto, Pedrinho! Ajustes técnicos, né, Clarinha? O Pedrinho voltou, gente, e agora? Ele vai descer pelo bagarro bem alto! Essa parte aqui é o... que eu adeiro! Que eu adeiro, né, Marinho? Que eu adeiro, né, Marinho? Arrasou, cara! Você é muito corajoso! Parabéns! Muito orgulhosa! Parabéns! Arrasou! Para onde vocês vão? Arrasou! Esposito! Esposito! Obrigado.